Diário de Santa Faustina, parágrafo 160 O dia da cruzada, que é o quinto dia do mês, coincidiu com a primeira sexta-feira. Era o meu dia, aquele no qual devo estar em vigília diante de Jesus. Nesse dia coube-me desagravar o Senhor por todas as ofensas e outrages. Rezar para quê? Nesse dia não fosse cometido nenhum sacrilégio. O meu espírito nesse dia estava inflamado de especial amor para com a Eucaristia. Parecia-me que estava transformado em fogo ardente. Quando, para tomar a comunhão, me aproximei do sacerdote que entregava Jesus, vi uma outra hóstia que se prendeu à sua manga. E eu não sabia qual receber. Hesitei por um instante, mas o sacerdote impaciente fez sinal com a mão para que eu comungasse. Quando recebi a hóstia que me deu, a outra caiu nas minhas mãos. O padre ia distribuindo a comunhão até o final da balaustrada. E eu segurava o Senhor nas minhas mãos durante todo esse tempo. Quando o sacerdote aproximou-se novamente, entreguei-lhe a hóstia para que o colocasse no cálice. Porque no momento em que recebi nosso Senhor, não podia dizer que a outra havia caído. Mas só depois de ter consumido, enquanto tinha a hóstia na mão, senti um amor tão vigoroso que durante todo esse dia não consegui comer ou voltar a mim. Da hóstia, ouvi estas palavras. Desejei repousar nas tuas mãos e não só no teu coração. Nesse momento, vi o menino Jesus. Mas quando se aproximou o sacerdote, vi novamente sua hóstia. Atraiam-me até a voz, conduzam-me até a voz, Jesus, eu confio em vós.